Oi gente, tudo bom com vocês? Me chamo Larissa Azevedo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E já vai se inscrever no canal se você não for inscrito, ativa o sininho de notificação Deixa muito, 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 muito like que vai me ajudar muito E me segue lá no Instagram que é o Larissa Azevedo, vai estar passando aqui embaixo E no vídeo de hoje vim trazer um Se Arrume Comigo para o Ano Novo Dessa vez eu tô menos atrasada porque no Natal foi a maior correria, gente Dessa vez eu tô bem tranquila quanto a hora E assim, gente, eu vou me arrumar bem simples, tá? Porque eu vou ir pra casa da minha avó, vai estar só minha família mesmo Vai ser uma coisa bem simplesinha, sabe? Então eu vou me arrumar bem simples, meu vestido é bem simples e é tudo muito simples Na maquiagem eu não sei o que eu vou fazer Mas na maquiagem eu quase nunca consigo fazer algo simples, né? Mas vamos ver, né? Porque vamos maquiar só depois Porque agora eu vou lavar o meu cabelo, tá? Opa! Vou lavar o meu cabelo juntinho com vocês Que faz parte do meu Se Arrume Comigo Aí eu vou só desembaraçar ele aqui Ele não tá muito embaraçado, não Só pra deixar ele no lugar mesmo Que eu vou passar o pré-pull Antes de tudo, obviamente, né? Vou estar usando o Masterol como pré-pull O mesmo de sempre Aí eu passo no comprimento e pontas E luvando E deixo agir por 10 minutinhos E deixo agir por 10 minutos Eu me enloqueci, buscava ainda assim, e por fim te consegui, desde que te vi, eu me enloqueci, buscava ainda assim, e por fim te consegui, e agora meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais, eu digo que eu quero passar a mamacita, vámonos de fiesta, e agora meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais. Eu digo que eu quero passar a mamacita, vámonos de fiesta, desde que te vi, buscava ainda assim, desde que te vi, buscava ainda assim, e por fim te consegui, Gente, já tomei meu belo banho, lavei o cabelo, meu cabelo estava imundo, gente, estava muito oleoso, e agora eu me sinto até mais leve. Eu tô aqui ó, penteando ele, e vou deixar, gente, ele secar naturalmente, tá? Não vou secar com secada não, até porque eu nem tenho secador, na verdade eu tenho, sendo que tenho que arrumar a tomada dele. E aí, eu não sei o que eu vou fazer nele, sabe? Não sei se eu vou fazer cachos, se eu faço um penteadinho, mas acho que eu vou fazer uns cachos, ou se eu deixo liso mesmo, não sei, tô pensando ainda. Aí eu deixo ele secar naturalmente, na hora que eu for me arrumar, eu vejo o que eu faço. E é isso. Aí eu vou passar aqui ó, um protetor térmico, usar esse aqui da Salon Line, que eu sempre uso ele, gente, ele é muito, muito bom. E aí eu passo só um pouquinho, olha, ele espalha bem o cabelo todo. Ele é bem cheirosinho e ele não pesa o cabelo, sabe? Mas eu passo sempre bem pouquinho. E é isso, gente. Vou começar a me arrumar, tá? Já até preencher a sobrancelha pra ser mais rápido, porque já tem vários vídeos aqui eu preenchendo a sobrancelha. E aí, gente, meu cabelo já secou também. Aí depois que eu terminar a make, eu vou resolver o que eu vou fazer com o cabelo. E me desculpem também o barulho, gente, porque tá caindo um toró aqui de chuva. Tá chovendo pra caramba, do nada, gente. A chuva, tava um sol e agora tá chovendo. E aí pode ser que esteja atrapalhando, o barulho esteja atrapalhando, né? E o ventilador também tá ligado. Mas o ventilador nem tanto, eu acho que é mais a chuva mesmo que tá atrapalhando. E aí, gente, minha sobrancelha tá torta, como sempre. Mas depois a gente conserta, tá? Primeiro eu vou fazer a sombra e depois quando eu passar a base no rosto eu vou delimitar a parte de cima. E aí vai ficar melhor. Eu creio. E eu vou terminar de passar aqui o corretivo na pálpebra pra receber a sombra. Né? Porque fica mais fácil. A sombra fica mais pigmentada e a durabilidade é maior. Fazer as coisas de cílio, cara, é muito, muito ruim. Mas não tem o que fazer. É isso ou isso. Já delimitei a parte de baixo da minha sobrancelha. E agora eu vou vir com esse marronzinho aqui, ó, da paleta da Ludurana. Esse marronzinho aqui, ó. E vou passar, gente, só aqui em cima, tá? Primeiro eu venho depositando. Sabe, não tem essa marcação aqui do olho? Então eu vou depositar nele. Quando eu for esfumar eu vou jogando pra cima. E aí eu limpo o pincel e venho esfumando. Ó, jogando aqui pra fora, tá? Ele fica meio um tom de alaranjada, gente. Mas é marrom. Já vou ir fazendo o outro olho também pra facilitar a minha vida. Agora eu vou vir com essa paleta aqui da Belly Angel. E vou vir com o marronzinho mais escuro, que é esse aqui, ó. Aí eu faço a mesma coisa, gente. Eu venho depositando. Aí eu limpo o pincel e venho esfumando. Jogando pra fora. Eu não quero uma sombra muito escura, não, tá, gente? Então eu acho que esse aqui, esse tom aqui, já é o suficiente pra mim. E agora, gente, eu vou ir fazendo um cut. Como sempre, né, gente? O cut tem que ter. Eu sou viciada em cut, gente. E aí eu vou vir com esse mesmo corretivo que eu delimitei, tá? Que eu nem mostrei pra vocês, mas ele é da Vult. Minha coelha é uma academia. Porém, eu já mostrei ele aqui no canal diversas vezes. E aí eu vou fazer um cut bem completo, sabe? Daqui do começo até o final puxando. Mostro pra vocês também. Ó, vou pegar daqui do começo. E aí eu vou pegar daqui do começo. Ó, gente, já fiz, tá? O cut. Aí eu venho aqui, ó, com a esponjinha dando batidinhas. Eu acho que tá bom, gente. Não sei, eu acho que eu subi muito aqui, sabe? Mas... Tudo bem, tá bonito, né? Agora se eu conseguir fazer igual o outro lado. Impossível, né? Nunca consigo. Já terminei o cut. Não ficou muito igual, não. Mas é o que temos pra hoje. Aí eu vou vir com uma sombrinha branca. Essa daqui, ó, da Vult. Que é da Avon. Não é muito boa, não. Mas é o que temos. Aí eu vou vir passando aqui onde eu passei o cut. Aí eu vou vir colando pedrinha, gente. Que eu amo essa daqui, ó. Essa daqui acabou, não tenho que comprar mais. E aí eu vou ir colando. Eu amo, gente. Amo pedrinha. Aí eu venho com a cola de cílios, ó. Tchururururururururu. Aí eu vou vir aqui, ó. Do começo aqui. Até o final E é isso Espero que essas pedrinhas aqui dê Agora eu vou fazer um delineado branco Mas eu vou fazer um delineado diferente É nessa hora que a gente fala Vou estragar a make Porque tipo assim, olha como já tá lindo, gente Eu ia colocar até aqui Sendo que não ficou muito legal não Eu coloquei só até a sobrancelha mesmo E eu espero que fique bom, gente O que eu vou fazer Vem aqui Não sei se eu gostei, não Vou fazer aqui e terminar de fazer o delineado branco Pra ver se vai prestar Eu vou fazer o delineado branco Olha, gente Eu falei que não gostei Mas fui ajeitando ali, fui ajeitando aqui Acabou que eu gostei, achei bem lindo Bem diferente, gente Amei, amei, amei E agora eu vou partir pra minha pele A minha pele, gente É a mesma coisa de sempre, tá? E aí eu vou dar uma acelerada aqui Mesma coisa, gente De sempre, de sempre, de sempre Eu não mudo nada Eu não mudo nada E aí eu vou fazer o doineado aqui E aí eu vou fazer o doineado branco Gente, ó, já preparei minha pele pra receber a make E agora eu vou usar essa base aqui, olha Que ele é da Maxi Love E a minha cor é a 510 Vocês sempre me perguntam a minha cor E a minha cor é a 510, tá? Essa base, gente, eu já falei dela aqui algumas vezes Eu gosto dela, eu gosto da cobertura que ela dá A cor dela é bem bonita E combina muito com a minha cor Sendo que eu acho que ela fica oleosa muito rápida na minha pele, sabe? Aí eu até passei um regulador de oleosidade que eu mostrei pra vocês Pra ver, né, se adianta Eu passei uma vez e adiantou Só que sim, não foi 100%, sabe? Ainda ficou oleosa rápido Porque a minha pele realmente é oleosa, gente Então a base fica oleosa mais rápida na minha pele Sendo que essa daqui foi Vapt Vult Foi bem rápido, sabe? Eu vou delimitar aqui a parte de cima da minha sobrancelha Eu delimito com a própria base E aí E aí É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu vou mostrar pra vocês depois no espelho, só que agora eu vou mudar aqui o meu cordão. Vou tirar esse aqui, se eu conseguir, né? Vou colocar esse aqui, olha, que ele é bem mais grossinho, mas vai ficar bom. Vou passar, gente, mais desodorante. Se eu já passei, mas é sempre bom dar uma reforçada, né? Nunca é demais. Vou passar esse aqui, ó, da Avon. Eu já sujei meu vestido todinho, gente. Mas tudo bem. Aí vou passar meu hidratante, esse aqui é o da Lumi, muito cheiroso. Vou passar nas pernites. Vou passar, ó, meu perfuminho da Lumi também. Ele é muito, muito cheiroso, gente. Pronto, aí agora eu vou botar meus anéis. Mesmo de sempre. Esse aqui é aqui. Aqui. Tá bom, gente. Botei esses aqui, não achei o que eu mais gosto, mas tudo bem. Não vou colocar brinco, porque... Ai, gente, eu não sou muito de usar brinco, sabe? E o cabelo fica na frente também, quase não aparece. Ó, eu coloquei aqui meu relógio. Tô vendo se eu coloco essas pulseiras aqui? Uma dessas, né? Mas eu não sei se vai combinar. Aqui, ó, esse aqui é ouro... É... ouro preto. Ouro... não sei como se fala. É um prata mais escuro. Sei lá o que é isso. Acho que é isso, gente. Vou abrir meus cachos. Eu acho que é isso. E é isso, gente. Já estou pronta. Olha... Meu vestido. Bem bonito, gente. Olha isso. Ó. A rasteirinha é a mesma do Natal, tá? Eu achei que ficou legal, ó. A make vocês já viram, né? E o cabelo ficou assim. Então esse é o look final, gente. Esse espelho aqui, gente, me deixa muito magra, tá? Então se vocês estão me vendo muito magra, porque esse espelho aqui, real, me deixa muito, 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 muito magra. Mas, ó, look final. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Tchau, tchau. E um feliz ano novo pra vocês. Beijo. Beijo.